O que é a primeira parte da questão? Em relação à primeira parte da questão, em relação a Listening You, tem a ver com uma questão de opção é um facto que não tem jogado com frequência no seu clube já o dissemos que em alguns casos existem jogadores que mesmo não o fazendo de forma regular no seu clube serão chamados à seleção nacional agora no caso concreto do Li é um jogador que mais do que a questão também de não estar a jogar enfrenta uma competitividade muito grande na posição onde o podemos usar ou seja, tem uma quantidade de jogadores com muita qualidade com experiência, com maturidade e que também podem jogar em várias posições do setor ofensivo que não deixa de tornar, algumas vezes, complicado a possível vinda dele vem nos dois estágios anteriores, não foi muito utilizado neste não virá veremos no futuro como as coisas se vão desenvolvendo desde há algum tempo foi um jogador que não chegou ao clube onde está atualmente ao Bocam logo no início da temporada não fez o início da temporada começou a jogar praticamente já com o campeonato, creio que a decorrer a partir do momento que começou a jogar com regularidade foi mais um jogador fruto também de observações que já tínhamos feito mesmo anteriores a esta temporada quando viemos para a seleção nacional já algum conhecimento do jogador daquilo que poderia das funções que poderia desempenhar a partir daí começámos a acompanhá-lo como acompanhamos outros e daí termos tomado a decisão de o trazer neste momento e aí